Música No município de Encruzilhada do Sul foi realizada a assinatura de termo entre a Embrapa Clima Temperado e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que destina recursos para importação e avaliação de variedades de oliveira. Entenda a importância dessa conquista para o trabalho de pesquisa e para o desenvolvimento da olivicultura gaúcha na reportagem a seguir. Cerca de R$ 60 mil serão destinados à Embrapa para a realização de pesquisas em olivicultura. Os recursos são para importação, introdução no país e avaliação de variedades de Portugal e Itália, que são tradicionais no cultivo da oliveira. A intenção é avaliar o desempenho em unidades de observação para incorporar os materiais mais adaptados ao sistema produtivo nacional. A demanda foi do Instituto Brasileiro de Oliveira e Cultura. Novas variedades que vêm aumentar a matriz de variedades no Brasil para a gente desenvolver melhor essa oliveira e cultura. Porque hoje nós estamos com 6, 8, 10 variedades. A Itália, por exemplo, tem perto de 700 variedades exploradas economicamente. Então nós temos que aumentar esse volume de variedades de oliveiras para aumentar e melhorar a qualidade, inclusive, do nosso plantel de árvores. E esse recurso é extremamente importante porque viabiliza a importação dessas variedades. O recurso foi obtido por meio de termo assinado entre a Embrapa e a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O ato reuniu poucas pessoas em função da pandemia e foi realizado no dia 30 de outubro em Encruzilhada do Sul, município com maior área plantada no estado. Por que isso é importante? Porque hoje nós temos talvez um pouco mais de meia dúzia de variedades que estão sendo utilizadas no país. E é importante que nós tenhamos esta experimentação de outras variedades da olivicultura num setor que vem crescendo muito. Importante também dizer que o Brasil é um grande importador de azeite de oliva. Nós importamos 97% ou até um pouco mais daquilo que nós consumimos. Então isso mostra o grande potencial desse setor e principalmente quero ressaltar mais uma vez a qualidade do azeite de oliva que está sendo produzido no Brasil e que tem ganhado prêmios internacionais. A olivicultura é uma atividade recente no país, com pomares ainda jovens. Além do investimento em pesquisa, o Ministério da Agricultura também está desenvolvendo o padrão sensorial do azeite e estabelecendo diretrizes para controle dos materiais importados. Nós desenvolvemos através do laboratório oficial do Ministério da Agricultura, nosso LFDA, um grupo que está trabalhando permanentemente, mesmo durante a pandemia, está trabalhando de modo virtual num grupo que é um painel sensorial para então conseguir completar todas as análises necessárias da nossa normativa do padrão oficial do azeite de oliva. A Embrapa Clima Temperado realiza pesquisas com olivicultura desde 2006. O trabalho já resultou na recomendação de seis variedades para o Rio Grande do Sul. Na criação de dois bancos de germoplasma, estruturas que armazenam material genético. E no zoneamento da cultura para o Estado, com indicação de áreas e condições mais favoráveis ao cultivo. A unidade também abriga o Laboratório de Análise de Azeites, recentemente credenciado pelo Ministério da Agricultura. Nós temos pesquisadores da área de nutrição, da área de óleos, da área de comercialização. Na área de controle de pragas, pós-colheita, etc. E sempre estamos disponibilizando essa equipe para as ações de fomento da cultura. Com relação a esse projeto em específico, em que a Embrapa recebe recursos do Ministério da Agricultura para proceder à importação, o estabelecimento da quarentena e, em seguida, disponibilização de material propagativo para a produção de mudas e a avaliação em unidades demonstrativas do desempenho agronômico e produtivo. Segundo dados do Ibraoliva, o Rio Grande do Sul abriga cerca de 200 olivicultores. A maior parte com foco na produção de azeites. Nesse ano, devido a problemas climáticos, a produção foi menor. Cerca de 800 mil quilos de azeitonas e 80 mil litros de azeite. No ano anterior, a safra chegou ao volume recorde de 1 milhão e 500 mil quilos de azeitonas e 190 mil litros de azeite. A colheita do alho já iniciou na região da serra. Na atual safra, foram plantados 1.200 hectares em 480 propriedades rurais, o que representa um aumento de cerca de 10% em relação a 2019, estimulado pelo preço acima da média atingido pelo produto na safra passada. A estimativa da Emater é que sejam colhidas 13.200 toneladas do bulbo em 2020, gerando uma receita bruta de aproximadamente 132 milhões para os agricultores. Na região da serra, a variedade cultivada é a San Valentim, um alho tardio, roxo, nobre e de sabor picante, características acentuadas em função do clima e do solo da região, com bastante acúmulo de horas de frio. A colheita deverá se estender até meados do mês de dezembro, apresentando bom rendimento e com bulbos bem formados e firmes. Todo o alho colhido é armazenado em galpões específicos e amplamente ventilados para possibilitar a cura dos bulbos. Qual é a expectativa com relação à safra este ano? Este ano é uma expectativa de uma safra boa, com aumento de produção, com uma qualidade boa no produto. Como foi um ano que foi seco, teve menos incidência de doenças, então isso gera uma qualidade melhor no final da produção. E qual é a área que tu cultiva? A área cultivada é 13,5 hectares. A expectativa de produção é de aproximadamente 35 a 40 toneladas, com uma média de 11 a 12 toneladas por hectare. E com relação ao mercado e preço? O preço ainda é variável, ainda não está definido certo. Como no centro-oeste acabou tendo um preço muito elevado, um preço muito bom, acabou a safra deles e acabou entrando o alho importado, o alho branco chinês. Então até o mercado todo consumir esse alho, o preço ainda é variável, isso atrapalha muito a nossa safra aqui. Mas ainda tem um período, até começo de janeiro, que é quando vai começar a ser vendido, comercializado esse produto. Segundo o extensionista da Emater, os dias de clima seco, noites frias e bastante insolação favoreceram o desenvolvimento e manutenção da sanidade das lavouras. A safra de alho está sendo colhida agora, tem uma boa perspectiva. Temos uma produtividade 20% maior que o ano passado e com uma qualidade excepcional nesses 1.200 hectares cultivados no estado do Rio Grande do Sul, basicamente todos na Serra Gaúcha. Alho roxo, alho nobre, com uma fungência bastante interessante. E aqui está a qualidade, com o burbu cheio, bem firme, completo, com uma raiz também que reflete na planta. Então, uma colheita, os agricultores estão bastante satisfeitos, bastante contentes com o rendimento na lavoura. Agora, resta esperar a questão comercial, a questão de cotação. No próximo bloco, amora, framboesa e mirtilo. Como fazer geleia com essas pequenas frutas?